Ora, bem-vindos a mais uma ação aqui do chat. Esta ação vai ser uma das cenas mais alucinantes que eu já fiz à pasta técnica. Que é, não tem nada a ver com a ação que eu preparei. Ok? Ótimo! Boa! Porque o meu bolador do Windows Phone deixou de funcionar. Portanto, eu queimo-me para cá, durante uma hora e meia fiz uma ação inteira muito nova. Vai ser um bocado este, ok? Que eu me resisto ao meu bolador. É pá, pois é. Espero que chegue o mesmo, ok? Hein? É pá... É melhor não. É melhor não. Eu ficava sem aquela mão. Pois, sabe-me muito por causa disso, ok. Porque sou eu, vocês já sabem, se não sabem, eu até. Sobta a vossa. Ok. Pois, esteve-se, pá, faço umas coisas giras ali pelo World Scope. Minha área é azul. Aquela é o meu mano, se eu tenho a má vontade. Aquela é o meu Twitter Adler. É pá, não subscrevam-se, não só recebem-se, pá. Ok? Porque não dá muito jeito. Estou brincar por acaso, vou brincar no último. E o que é que nós vamos falar? Vamos falar de Windows Azure Mobile Services. Vamos ver como é que nós armazenamos a informação. Como é que usamos post notifications. Quais são os mecanismos de autenticação que ajudam dentro dos Windows Azure Mobile Services. Questões ao nível do escalonamento e como é que nós podemos fazer diagnóstico e escalar e escalar o nosso serviço. Quem é que já usou a azul? Quem faz puta ideia do que é a azul? Quem é que alguma vez já ouve falar de Windows Azure Mobile Services? Quem é que usou? Temos as resistentes. Três que digo. Quem é que gostava de usar? Quem é que gostava de usar? Quem é que gostava de experimentar? Ok, acho que vai dar já algumas das coisinhas, ok? O que é que são os Windows Azure Mobile Services? Os Windows Azure Mobile Services ou Mobile Services, pela qual é que eu faço a minha opinião? Os Mobile Services são um serviço. Que faz parte da plataforma Azure. Que vos dá um conjunto de coisas. Out of the box. Como uma forma muito simplificada de armazenar a informação. Sem que vocês tenham estado preocupados sobre a sua estrutura. Vos dá acesso a poderem fazer notificações de uma forma extremamente fácil. Nós vamos ver todos estes recursos ao longo da sessão. Vos permite fazer autenticação com vários providers. que vos permite colocar lógica do vosso lado dos serviços. Ok? Que vos permite ter tracing de diagnóstico de erros. Que vos permite ter login sobre as operações que estamos a fazer. E que nos permite escalar de uma forma simples. Prática que não simples se pode fazer um drag ou um drop. Como acontece no resto do portal Azure. Para que é que isto serve? Isto não é verdade. Minha imagem já faz isto. Hoje em dia. Desenvolve tudo uma conta até a outra. Que dá muito jeito. E que nós fazemos poucas vezes. De aplicação para aplicação. É muito reutilizado. Portanto, tudo o que seja. Tudo o que seja. Modern Web Apps. Modern Mobile Apps, desculpa. Tudo o que seja porque querem iOS. Porque querem entrar o Windows Start Apps e o Windows Phone. Tudo o que seja. Tudo o que seja. Diminuir. Diminuir muito. O rep que existe entre aquilo que nós fazemos. A dependência da tecnologia. Com que nós podemos fazer. Recurso a isso. E enviar notificações para de bases diferentes. Não sei o que. Eu não quero estar preocupado para nada disso. E o desenvolvimento muito, muito rápido. Porquê? Porque é muito, muito simples. Ter um bom WallSight. A gente vai já ver a seguir. Quão difícil é. Já ir com um salto para o portal. Ok? Deixa-me só estudar o salto aqui. Está bom? Não. Não, não é bem isso. É o Restore do IA. E lá já é. Por acaso. Pronto. Não sei se há a audiência de oportunidade. Tem pessoalmente isso. Normalmente. Tem uma certa tendência a carregar no x e ralas. Nunca vos acontece. Pois não. Carregar no x e ralas. Eu tenho alguma tendência de isso que eu faço. Está a carregar poucas coisas. Como vocês podem ver. Deem algo um pequeno de tempo. E pelos vistos. Vamos falar pior de nenhum. Pior de nenhum? Estás a brincar? Não vais ao médico não. Já vai. Brinca, brinca. Onde é que estões vem cá? Epá. É para ter respeito. Epá. Epá. Já sei porque é que deu hoje. Como aquilo usa o sinal S. Ok? Traz um conjunto de coisas para o lado de cá. E o que acontece é? Eu fiquei sem rede. Ah. Como eu fiquei sem rede de cá. E diz. Epá. Deve passar a alguma coisa. Não deve ser que lido. Epá. Epá. É assim. Ou seja assim. Pá. Conta. Não. Estou assustou-se com a quantidade de coisas que ele carrega. Não. Não. Não sei. Não. Despaixa-te. Despaixa-te. Já sou bem. Despaixa-te. Ok. Mobile Services. Portanto. Quão difícil é criar o Mobile Services? Cria aqui no Mobile Services. Vamos dizer aqui. Portanto. NetPort. Temos de dizer qual é a SQL Database que queremos usar. Ok? Por todos os dados armazenados em SQL Database. Podemos usar uma que nós já temos. Ok? Que já pode ter lá. Já pode ter lá. Dados nossos. Mobile Services. Ou. Simplesmente. A mobile de dados. Não. Usamos para o nosso produto. E queremos. Não queremos estar a pegar mais. E então já temos aquele espaço. E vamos usar os meus dados dados. Eu por acaso não tenho nenhuma. Portanto. Tenho de criar uma nova. Vou criar aqui na Nordia. E quero aqui neste servidor. Um password. Volinha, 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 volinha. Vamos a essas mesmos valinhas. Ok? Acertar pelo visto. Tiremos ali o nosso mobile services. Costuma demorar bastante tempo. Não, não. Normalmente não costuma. Mas isto. Hoje já estou a ver que está nos dias bons. Neste momento aqui nós temos já entrado e temos aqui já o nosso Hello Service. Neste momento já está criado. Podemos aceder a nossa informação, as poucas notificações, nós vamos ver todos estes ítems progressivamente. E podemos logo, aqui temos logo automaticamente dizer ok, eu quero criar aí uma Windows startup e ele cria-me os defaults todos das tabelas e cria-me ali um conjunto de tabelas para podermos fazer isso. Ou podemos usar e dizer ok, eu quero incluir na minha aplicação. Ele diz logo aqui ok, esta é a linha que eu quero adicionar para poderes fazer os pedidos ao serviço. Como a minha versão foi toda dar uma curva, ok? Nós vamos usar esta. Por isso eu estou a dizer que isto é completamente claro porque eu não usei esta debo. Portanto, bear with me, senão correrá muito bem. Ok? Têm logo aqui a dizer ok, eu quero isto aí ser chave para o JavaScript, ser chave para aquela coisa esquisita, ok? Eu fico-me pelo ser chave. É pá, nós ainda estávamos a falar de algumas linguagens de programação. Já lá cheguei a ter o JavaScript também. Não aprende. Só aqui salvar esta coisa. Eu acho que só fiz o JavaScript ao uso. A parte de já que eles usaram um Mac com o Windows 8, é como os drivers e teclados são diferentes. Ele tem-me sempre a mudar o teclado de vez em quando. Está muito do jeito. Vocês querem carregar na barra e parece um tímulo. Coisas estranhas. Como os chefeitos da parceria de sítio. Os teclados muito altos. Isso é do Windows 8 porque teres o Windows 8. É do Windows 8 o que eu resolvi dizer. Mas não é de ser Mac. Eu em casa passo pelo mesmo que ele de vez em quando. Até que carrego em tipo Windows e espaço ao mesmo tempo. E ele muda-me do teclado de português para inglês. Sim, mas a gente me aparece. O meu mundo é sozinho e sem dizer nada. Vocês acham que isso é o teu Mac? É pá, troco. Pronto. Pronto. Sou mais recente. Não. Só sou mais gentil. Toma. Ai meu Deus. Se este tem. Ok. Temos aqui o nosso projeto. Vamos aqui descomprimir esta coisa. Só para vermos o que é que o bicho cheirou. Enquanto ali o visual se iludava. O que é que ele fez quando nós carregámos a linha que ele estava a dizer? Ok. Criam aí uma tabela. Ele criou uma tabela chamada Tudo Arca. Nesta tabela podemos aceder aqui à informação. Ok. Não temos registro nenhum. Acabamos de criar. Esta tabela é uma tabela NoSQL. Mais ou menos. Isto é. Vocês conseguem guardar onde qualquer coisa. Ok. Os campos. As colunas são geradas dinamicamente. Aí Alfredo. O Jumbo está um pouquinho mais sobre isso. É. Pode adicionar aqui. As colunas. Tem um Bydee. Ok. Que é o que já está criado lá. Podemos também ser diferentes níveis de permissões. porém certos updates diminuídos ou mínimos. E depois temos aqui um script que a gente é para nos falar mais. NoSQL. Ou seja, isso é NoSQL na perspectiva em que não podes usar SQL aí. Podes. Podes? Ok. Ok. Pronto. Pronto. Uma coisa. Deve ser. Ah. Deve estar aqui o visócio. Portanto. O que ele criou aqui. Tem aqui o meu Bydes toda bonitinho. Eu não faço mais palmeira que ela também. Ok. Como vocês veem eu uso muito o design. Basicamente o que ele tem aqui é. Diz. Ok. Eu tenho uma classe que é o TudoItem. Este TudoItem é. A representação da minha tabela. Que está lá no Windows Azure. No L-Services. Eu digo ai. Isto tem uma comuna chamada ID. Ela está aqui e não tem DataMembr. Porque ela é adicionada automaticamente. Ok. Não é preciso mapeá-la. Mas eu agora digo assim. Há um DataMembr chamado Text. Do tipo String. E há um DataMembr. Do tipo String. Do tipo String. Do tipo String. Do tipo String. Não. 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 Este Bechema foi descarregado de um Portado Azul. Ok. É o template para a omissão. Ok. Se fomos nós a fazer. Temos de fazer isto à noite. O que é que ele vai fazer. Quando nós guardarmos isto lá. Ele vai criar aquelas comunas já praticamente aqueles tipos. Ok. Quer dizer que nós podemos estar a pegar fotos com isso. Onde é que está aqui a inicialização? Deve ter que pegar a inicialização. Of services, to table, to table. Hap mobile service. E aqui está a tal linha que estava lá no serviço da fundação. Isto é o nosso mobile service client. Se nós quisermos aceder a alguma informação daquele mobile service, por exemplo, aqui quando nós vamos buscar a lista dos items, fazemos, ok? Etabelle.web, link, perfeitamente normal. Tu colocas um vídeo neste caso, que ia ser qualquer outra coisa, que liste, que vocês quiserem. E depois fazem banho do lado do XAML e têm os vossos dados aqui. O insert, o que é que é preciso fazer? Dizer, ok, table, insert assim, toma logo o objecto. Não quero saber mais nada disso. Reboot, mesma coisa, ok? O ordenanzamento é um ordenanzamento estruturado, ok? E com suporte em SQL database. E podemos usar mais do que o mobile service por base de dados. Como é que ele faz? Divide esta coisa em schemas. Ok? Ou seja, o nome do schema é o nome do nosso mobile service. O que quer dizer que, se nós quisermos, hoje, apagar o mobile service, que ela está lá. Isto é baseado em SQL database. Usar o management studio. O SQL porta-leia para o celular online. Usar uma REST API, ok? Também. A um nível da lógica de servidor que vocês podem incluir. Podemos colocar lá um conjunto de lógica do lado do servidor. Podemos escrevê-lo. Podemos importar módulos de Node.js também, ok? Não são todos. São só alguns. Podemos, a parte do dynamic stream, portanto, as colunas serem criadas automaticamente, podemos estar ligado ou desligado. Por omissão, ela está ligada. A API REST é gerada automaticamente pelo serviço. Ok? Nós não temos de fazer nada para que a API REST mude. Ok? Para que tenhamos acesso a mais informação. E, a parte das pênios, passo, portanto, basicamente. Passo tudo o que eu posso escolher fazer. Até neste momento, acho que ainda não encontrei nada para conseguir fazer. Isso é possível de uma maneira incertamental de haver uma... Que é ligeiramente ao lado para fazer, ok? Tu falaste em Node.js? Sim. É para o server logic de interseção? Já lá vamos. Ok. O que é que... Que modos é que são suportados? A BSSQL, Request, Console, Push, Tumbles e Status Code. Ou seja, tudo o que está... Tudo o que está... Podemos fazer qualquer pedido ao SQL Server. Ou ao SQL Database. Aceder aos dados que vêm no Request. Aceder à Consola. Para nós podemos colocar informação de diagnóstico e informação de erro. Aceder a Push Notifications. Aceder a Tabelas e aceder a Status Code de Informação. Como é que nós mandamos uma query para o SQL Database? Simples. MS SQL.ql.ql. Acabamos lá a query indiretamente. Ok? Quando isto acabar e correr bem, então tem uma solução que logo vale para a solução aos dados. Ok? Muito e simples. JavaScript. Tu vais aprender a gostar de JavaScript. É o que há. É o que há pois. Infelizmente tenho de usar. Ou felizmente... Acho que às vezes é mais que felizmente que nós temos alguma aversão. A pegar algumas coisas das fábricas. E depois vamos fazer algumas coisas. Vamos experimentar. Podes usar TypeScript? É... É... Regílio. Tinhas uma pergunta aí. Que era... Se podes usar TypeScript? Podemos usar? TypeScript. TypeScript, não. Mas muito provavelmente deves conseguir compilar localmente o TypeScript para JavaScript e empurrar esse JavaScript para lá. Exatamente. Usas TypeScript? JavaScript. Tu? Sim, sim. Mas depois envias para lá o JavaScript compilado. JavaScript, mas não os DGS. Tem de ser o código mesmo. Ok. Tem de ser o código mesmo. Ok? Nada comparte scripts e um copy-paste de alguma artimeia. Não dá para colocar um fecheiro e o jogo. É isso não dá. É isso, pelo menos. Ok. Ok. É expectável que possa vir a ser suportado no futuro. Ok? Neste momento ainda não. Existe uma... Existe uma... Uma... Os tipos... Os tipos que são suportados neste momento. Floats, bits, daytime offsets e nvarchars. Temos daytime booleans. E aqui vai para flow tudo que é no meio que velos. Ok? É tudo guardado em flow. É expectável também que o tempo que mais tipos de... Que mais tipos de... De dados seja possível a armazenar. Neste momento estes vão ser suportados de uma forma automática. Esse décimo loop para flow... Esse décimo loop para flow é um bocado... Aquilo funciona bem, ok? Aquilo funciona mesmo bem. Há algumas magias por trás. Ok. Mas é... Tudo aquilo que nós temos num valor qualquer JSON, nós sabemos que a nossa atualidade vai ser verdadeal como o TSPO. Porque depois é... O mapeamento que está no meio é responsável por conhecer... Ok. Quais é que são os tipos. Ok? Então, pode-se tratar aí do daytime no JSON? Que nem a questão do daytime. DateTime é muito valente ao daytime. Então, pode-se parar lá até os melhores. O formato... Embora não exista oficialmente daytime em JSON... Existe um standard mais... Standard-ish. Para representar-se um daytime. Existente... Que é tipo... Se colocares new date lá no JSON... Tipicamente os interpretadores de JSON interpretam aquilo como daytime. Sim. E tipicamente a coisa corre bem. Ok? Portanto... Normalmente vai correr. Porém, foi feito hoje vai correr. Esperamos. Server logic. Ok? Como é que... Onde é que está a lógica do lado do server? Nós vimos aqui à tabela... Ok? No library, por exemplo. E temos aqui estes scripts. O que é que estes scripts têm? Têm quatro operações distintas sobre as quais nós temos que escrever. Insert, Play, Tindic e Rit. Já vou script ao pontapé. Ok? Como a coisa gira... Já gostas de falar assim? Não gosto! Mas é menos espinoso, ok? É menos espinoso. É menos espinoso. É menos espinoso. É menos espinoso. E tem licença do browser. É? É um browser. É um IEEE. 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 É pá. Mal dizem do guicho. Tem que ter licença, ok? Deixa-me só fazer uma outra pergunta. Diz. Este código, que o server-side nunca fica dentro do solution. Não. Portanto, e o source control? Como é que é? Não há algo. Ah... Não há uma impressão. Ok. Não há uma impressão. Não há uma impressão. Aquilo que deves fazer... Aquilo que deves fazer é... É para se havia alguma... Alguma... Alguma possibilidade. Não há... Aquilo que deves fazer é pegar nisto. Ok? Tu te reporcionas do teu lado. E aquilo que alguém tem de fazer, que é o trabalho para dar uma expressão de macaco, que é pegar naquilo, copy-paste. É pá. Mas tem de... Diz-te uma coisa. Tu não tens nos... plugins de PowerShell acesso a isto? Ou seja, tu deves provavelmente termos... Não, não sei dar a certeza se consegues ter acesso já. Mas o que faria sentido aí era tu... Sim. E é expectável que, como tudo o resto, alguns no tempo fazes ter acesso, ok? Ou seja, nesse caso, tu fazias tudo localmente, editáveis, e fazias o deploy, e aí os scripts que... Ok. Vai buscar este JavaScript. Isso é verdade. Só tem um problema. É que isto é JavaScript. Portanto, convém de testes, porque provavelmente vai correr mal, ok? Ok. Vais-te esquecer de um bocadinho qualquer, pá, whatever. Ou seja, mas se queres fazer ligação de source control, tipo... Sim, mas é claro. Desenvolves localmente, provavelmente deves conseguir ter localmente, de alguma forma, tu testares localmente, que no mínimo isto não é... Não porque não tens um conjunto destas coisas. Não tens isto de fim, não tens isto, não tens isto, não tens isto, não tens isto. Mas deves conseguir ter um rapper à volta que consiga no mínimo testar, correr um JSLint para perceber, tipo... O Visual Studio, neste momento, não tenho conteúdo para isto. Portanto, não tendo o Visual Studio, dificilmente acredito que consiga realizar... Portanto, é uma boa justificação para não meteres muita lógica aqui também. Pois é, pois... Dá um certo jeito, ok? Eu pensei que foi aqui o... Então, tinha aqui os meus álcools. Por exemplo, imaginemos... Eu quero mudar ali aquilo... Quero guardar... Quero guardar esta coisa... Quero mudar o erro... Quero mandar um erro... Caso aconteça alguma coisa. Ok? Eu, entretanto, vou comentar aqui esta... Vou comentar aqui esta linha... Em JavaScript ainda é assim... Foi o mesmo agora... Ok? E então, o que é que nós dizemos? Ok? Quando fazes o request, se aquilo correr bem, efetivamente respondes ao ar. Se correr mal, então respondes ao ar. Assim como o relato de ATP com eles. Ok? Neste momento... Nós ressalvamos isto. Sendo que isto é um equivalente a um trigger da SGL. Sim. Portanto... Isto é um equivalente a um trigger. Não tentar meter muita lógica aqui... Posso ser uma boa ideia. Isto é um... On before insert. Diretas, não é? Sim. On before insert... É o equivalente a... On before insert... On before plate... On before delete... E... On before... Ok? On before insert... De quê? Do insert? Não. Do insert tem de ser antes. Isto é que tu... Toda a informação que tu estás aqui é... Chegou-me pedido aqui... O que é que eu faço com ele? Porquê? Isto permite-me... No limite... Manipular a informação que eu recebo. É que tu... Toda a informação que tu estás aqui... É... Chegou-me pedido aqui... O que é que eu faço com ele? Porquê? Isto permite-me... Sim. Exatamente. Mas por omissão... Ok? Aqui o que tu tens é... Ele entra... Aquela... A função é disparada... Num instante... Num instante... Em que acontece o pedido. Ou seja... Antes de eu ver contigo... Isso que são de falta. Ok? Depois fazes o pedido... Aí exposta-me... O que é que a gente... É que daria a... A volta para trás... Para... Já vamos àquela. Ok? Ali mais à frente. Ok? Parece que sim. Pode ter percebido. Portanto... Push notifications. Como é que funciona? Basicamente temos aqui a nossa aplicação. Temos o nosso mobile service. O Windows Push certification service. Que está alguns postados lá pela minha sorte. E a notification platform faz parte do Windows 8. A nossa aplicação faz um pedido a um canal... A um canal de push notification... A esta notification platform. A seguir providencia-se canal aos mobile service. Aí diz... Ok? Eu... Tenho aqui... Tenho aqui um... Um destino. Se tu me quiseres contactar... Manda-me... Faz aqui uma chamada... Uma chamada telefónica aqui... Para estes senhores... Contato. Dizem-me o que é que tu queres. Ok? Então quando eu precisar... Autentica... 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 Aliput. Quando se puxa notification service... Esta autenticação é automática. Ok? Faço puxa de notificação... E depois o senhor é responsável por entregar... Por entregar a minha notificação... Outro dia. Se ele está à disponibilidade... Se é preciso fazer retrai... Se o que é que seja... De onde quer. Ok? Eu recebo uma mensagem dele... Recebo uma mensagem de resposta... Olha... Tem tré... Lugares não está cá... Ou qualquer... Qualquer coisa... Mas eu não tenho que estar por a foto... Ou nada disso. Mas por notificações... Podemos enviar... Toastalte e Betts Notificações... Estou... As notificações... Estou a agendar a vontade... Estou a agendar a vontade... Estou a agendar a atenção... Que são aqueles três? Sim? Não. Não? O que são aqueles três? Tu... Opa! Já me ligas a dar aqui os charmos, não é? Windows C... Windows C... Só aparece este lado... Pois... Só aparece este lado... Estúpido! Tem... 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 Olha... What the... Basicamente... Contém o quadrado... Ok? Quando vocês mandam uma Toast Notification... Aparece-vos aquela mensagem lá em cima... Ok? No canto superior direito... Quando aparece uma tal Notification... É o retângulo anime... Retângulo ao quadrado... Sempre a informação... Uma Badge Notification... É quando vocês vêem... Que é o número... No canto inferior direito... Ok? Quando aparece a dizer... Na caixa de e-mail 3... Ok? Isso é uma Badge Notification... Ok? Tem a ver com os posicionamentos... Os locais... E os locais... A informação é real... Só por curiosidade... Só... Windows App Store Apps... É que podem fazer Toasts... Ou... Uma aplicação de Desktop... Que consegue criar um Toast? Alguém tem alguma ideia? Consegues fazer o que quiseres... Sendo a parte... Fazeres... Pois... Ok... Mas... Mas... O resto fazes... Diz? Ou seja... Se quiseres fazer uma coisa com aquele aspecto... É numa janela... Ok... Sim... Estava a pensar... Ok... Existe este método... O que é aquele texto... Como uma Toast Notification? Não... Out of the box... Só as Windows App Store Apps... Ok... Ok... Era giro... Era... Mas não... Ok... Até porque... Até porque... As... As Toast Notifications... Só te aparecem... Se tu tiveres... Não... As Toast Notifications... Parecem nos dois lados... No desktop... Sim... Logo... Logo... Antes fazia aquelas... Pocadinas cá em baixo... E agora faz igual... Exato... O portal... O que faz é... Ele vai buscar... O Package SID... E o Client Secret... Que é preciso negociar... Que é preciso negociar... Com o Windows Notification Service... Ok... E... O push.wns... Permite... Fazermos... De uma maneira muito simples... Envios de notificações... Ok... E... Não estamos preocupados... Com a autenticação... Ele é que trata dessa autenticação... Como ele tem conhecimento... Dos nossos segredos... Ok... Do Client Secret... E do Package SID... Ele renegocia... O que tiver de renegociar... Ok... Com o servidor... Nós não precisamos... Estar para a parte... Com a autenticação... Ok... Imaginemos... Neste caso aqui... Que é... Quando... Quando... É inserido... Eu mando tudo item... Eu quero mandar uma notificação... Quero mandar uma notificação... Quero mandar uma notificação... Para alguém... Eu vou ativar outra vez... Aqui... Esta linha... E... Pior aqui... Vamos... O resto... Está aqui... De lado... Ok... E... Aquilo que nós fizemos é... Quando... Quando nós... Quando a aplicação nível... Ok... É criada uma tabela... Nós criamos uma tabela canal... Que diz... Ok... Qual é que é o meu endereço... Quem é que eu sou... Com a informação toda... Que vocês quiserem... Vocês podem ter lá... Tipo... Que tópicos é que eu subscrevo... Ok... Que é... A quem... Qual é o... Qual é o endereço... Que eu tenho que contactar... Para entregar uma mensagem ao dado cliente... Ok... A mandar a mensagem ao dado cliente... Nós chegámos a um link... Ok... Respondemos ao cliente... Agora vamos mandar uma notificação... Mais um link para lá... De javascript... Vamos buscar a tabela canal... Se isto correu tudo bem... Então... Para cada um... Vamos enviar uma notificação... Uma... Uma Toastex de 04... É um dos tipos de notificações... Daqueles... Daqueles milhares de notificações... Para lá... Não... Para caso... Estas são só a... Quais... São só oito... Com a imagem e sem imagem... As... 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 Quais é que são... Quais é que são os três parâmetros... Quais é que o error... Quais é que são as duas linhas... Caso... A notificação seja entregue, nós guardamos aqui aquilo que for roubando, senão dizemos que aquilo for roubando. Importante, temos aqui, ao fazermos isto, eu não quero saber se não está a notificação. Isto está tudo lá a lado. Se nos protetor a notificação de água, há não que importar. Podemos acessar aqui, a notificação, que estão a ver com os outros tipos, o NNS, que estamos a ser lá, e aqui está o último, que é o último, que é o último, como é que nós viemos para o Windows 8 e para o Windows 10. Eu já resolvi mostrar depois também assim. Ao nível da autenticação por omissão, isto bem, neste instante, aquilo que nós temos disponível é a autenticação através do Microsoft account, portanto, aquilo que antigamente se chamava o Windows 8 vai ali. Então, qual é o seguinte? Digam o Google account. Podemos definir os diferentes níveis de permissão para cada uma daquelas operações. e, se sabe, apesar de o Windows 8, quais são os quatro opções? Everyone, ou seja, os nossos dados estão disponíveis publicamente para qualquer pessoa consultar, desde que tenham acesso, desde que saibam qual é que é o endereço. Everyone no Media Application Key, ou seja, a chave da nossa aplicação, desde que tenham que também podem consultar aquela informação. Esta Aplication Key, normalmente, a segurança da sua distribuição querece de alguma boa vontade, de acreditar que aquilo até é seguro, e que ninguém mexe em coisa nenhuma. Portanto, muito cuidado com o tipo de informações que aplicamos aqui. Only Authenticated Users, ou seja, só os utilizadores autenticados podem fazer operações sobre uma dada, aquela operação de crudo, e onde scripts não há apenas. Ou seja, só os scripts estão lá do lado do servidor, é que podem fazer aqueles tipos de operações sobre as tabelas. Ou seja, se calhar muitas tabelas em que nós queremos que só os scripts de alunos é que possam escrever. Porque são tabelas de suporte do lado, e nós não queremos que nem consiga escrever sobre aquelas tabelas, ou pagar dados, ou algo do género. Por exemplo, a tabela de canais. A tabela de canais é uma coisa que, garantidamente, nós só queremos que o utilizador possa inserir. Ela vai poder ler aquela informação, porque não estamos a ter o risco de expor. Esta tabela de canais também tem uma base de serviço? Isto? Esta tabela de canais... Sim, acho que não tens duas bases. Não foi unidade criada, mas há de ser. Sim, tens de criar ali, ok? É aquela tabela de chamar uma tabela de channel e colocar essa informação. Ok? E podemos definir diferentes níveis de variabilidade do lado do server. Temos lá o user, ok? Temos o user.level que nos diz se é um admin, se é um utilizador autenticado ou se é um utilizador ou não. Ou seja, nós podemos ter, imaginemos, um script que pode ser, um insert, que pode ser chamado por todos os utilizadores autenticados. Mas, se o level do gás forado mínimo, ainda pode fazer, ainda faz mais qualquer coisa. Ok? Ou seja, permite-nos uma grande novidade relativamente grande sobre as operações que temos de fazer. Por além disso, também podemos utilizar, ver qual é o ID do utilizador que temos e poder fazer operações dependendo disso. sendo que, caso ele esteja undefined, undefined, isto já não se diga, é somado que ele não está autenticado por todos. Como é que nós, como é que nós adicionamos provadas de autenticação? Ok? Diz assim, epá, isso é muita gente, está a dizer, epá, isso fazes tudo sozinho e não há um par de botes. Mas, normalmente, isso tem que ser concretos. Alguns, não é? Tá, concretos aqui é uma coisa de... Coloca. Por exemplo... Por exemplo, não há uma única que eu tenho que ir lá em cima. Traiga-o outra vez o paco. Sim. Agora, sabe-se? Ali, se nós criarmos a nossa aplicação na AppStore, eles dão-nos o nosso Packager e o nosso Packager, é só chegar ali, já está, podemos usar, o Facebook, uma coisa, o Twitter, se dizemos, ok, é o mais rápido, porque o Facebook é preciso ir lá para a página, para trás e para a frente, para fazer o normal com o tempo de criar, este é o mais rápido de criar. Que tem um banco um pouco bonito, não é, que é tipo, eu não percebo se aqui dá um assunto aí, porque o importante é a informação, é sempre muito para trás, tudo é, tudo é. E aqui depois temos de colocar aqui o Callback URL, qual é o nosso Callback URL? O nosso Callback URL é o nosso endereço que está aqui, no Dashboard, é este aqui. que, ok, quando tu apetenticares, chama-me, chama-me este, pô, chama-me este, ah pá, se isto está bom, pronto. O problema é que essa maçã já teve uma dentada, já está. Já, 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 pá, está, está bom, está. Ah, é o nosso Trago a todos os dias. 420. E aí, se olha. Ok. Portanto, Consumer Key. Identity. Pinta. Consumer Secret. Aqui estão os 20 séculos, ok? Também é expectável que o tempo venham a ser adicionadas mais, ok? Para já, estes são aqueles que também são os provadores mais importantes. E, portanto, a partir deste momento, nós já podemos usar na nossa aplicação o Twitter com provada de auto-educação. Ok? Sem fazermos mais nada para além disso. Como é que nós, como é que nós, mandamos, fazemos o acesso, fazemos o acesso ao, 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 ao Twitter propriamente título? Deixa-me só pegar aqui no meu, no código da outra demo, ok? Como é que nós fazemos a notificação. A notificação não, é a autenticação. A falta do último vídeo. Ah, bolo de todos. Obrigado por assistir. Papá, o último vídeo, é o próximo vídeo. Ótimo. Ótimo. Era a resposta. Tive que ficar com algum respeito. Portanto, app, mobile service, login assim que dizemos, ok? Improvado era o título. E a partir deste momento, easy, ele vai-os ao título. Eu não quero saber como é que você há o título. Eu só nos dado, depois nos dado. Antes de dizer que tudo está bem, antes que tudo está mal. It's easy as that. A nível que já agora mostre-vos também o dos a das push notifications. Aliás, a push notifications está ali. Portanto, não é preciso usar este. Mais recentemente, e este é o mesmo tipo de adição, mais fresquinha de todos, sobre os endos das mobile services, é a possibilidade de termos um schedule. Portanto, algo que, periodicamente, faz alguma coisa para nós. Até agora isso não era possível. Tipicamente, o que se tinha, era uma hora que arregou lavouros, de vez em quando ia lá processar os dados e fazer alguma coisa com aquilo. a partir de agora, a partir de agora já não é preciso. Elas já estão aqui. Estes escritos podem ser executados de x em x minutos, de x em x horas, de x em x dias, de x em x meses, ou 11 e menos. Se você está lá configurado, a gente explica o que quiser. Exemplos bons disto. Quando queremos limpar a informação antiga que já não usava, que a gente foi deixando para lá, ou que já dizemos, ok, isso é demasiado antigo, então tem para lidá-lo. Quando queremos buscar informação a outros providers, queremos agregar aquilo tudo de recursos para ir usar no utilizador, ok? Fítios RSS, tweets de um user ou de um tópico. Imaginemos que queremos processar, fazer processamento de imagem, ok? Podemos redimensionar imagens, ok? Ótimo. Ali também está bom. Na verdade, não podemos ter uma guarda-roupa para fazer isto, ok? Porque aqui já temos mais ou menos isto. Podemos enviar, dizer, ok, eu de X em X horas, envio uma notificação a alguém. Imaginem, imaginem que tem um... que tem um... um sequer deslouraqui agendado para de X em X tempo, ir à vossa entidade bancária e fazer uma autenticação de ver qual é que é o vosso saldo e, se aquilo estiver abaixo de não sei qual, de mandar-vos uma notificação para o telefone. Ok? Não, eu queria criar o nome da conta, mas isso já é outra coisa. E, para ter isso, é com dinheiro. Sem o meu Snapchat. Ou seja, está a minha. Não vale a pena. Ok? Todos estes scripts? São em JavaScript? Sim. Ou seja, quer que seja o que tu possas fazer, tem que ser em JavaScript e tem que ser o que eles providenciam. E só consegue usar as bibliotecas que eles providenciam. E algumas bibliotecas no DGS. Ok. Não são todas algumas, mas são aquelas que são autorizadas. Se tu precisas... Desculpa, por favor. Desculpa. Ou seja, se tu precisaste fazer qualquer coisa que não é suportado nativamente num cálculo qualquer estranho, Estranho. Como é que tu resolverias esse problema? Tenho duas opções. Eu não faço. Ok? O clássico precisa mesmo de fazer. Então, vais ter de fazer Relay no outro lado qualquer para fazer isso. Porque se não é suportado pela plataforma. Se queres fazer, vais ter de fazer isso na forma. Tu conseguirias empurrar uma notificação para um WorkerRoll da Azure? Se o WorkerRoll da Azure... Subscrever uma Q... Ou se for uma Web API e correr sobre uma WebRoll, podes fazer um contacto ao serviço e dizer, olha, toma lá esta informação e faz alguma coisa com isto. Ok. A minha pergunta era mais tipo, ok, qual é que seria o caminho menos doloroso para fazer? Também não precisas porque, na verdade, podes ter isto só para mastigar-te o sistema e a tua WorkerRoll, que lhes empenho, vai à tua database e vê os dados que lá estão. Isto está sobre uma base de dados. Não estás logo no mundo. Mas podes usar a AJAX aí nesses scripts ou não? Não. Javascript? AJAX? Uma coisa? Mas Javascript é outra. Ok. Nesse aspecto, ok? Como é que queres fazer a execução desta história? Faz a chamada... Epá! Save & Call. Pois, Save & Call. E console... E console... E console... E console... E console... Espectacular. É bom, mas vamos. Que apto. Ok. Não há mesmo mais nada bem. Não é melhor a solução, sabe? Nós sabemos. Está... Tem-se discutido algumas hipóteses que se possa pensar em como é que isto pode... Pode simplificar algo no caso disto. Pá! Uma coisa que seria gira... E agora estou aqui devagar a pensar. Pode também estar devagar. Não faço mais polia daí. Só faço parte do computador. Seria giro se nós pudéssemos também valorar esta coisa. Pelo menos já de alguma forma que pudesse mudar isto. Ok? Seria interessante. Pelo menos proteções de Dibar. Agora que é fácil. Finalmente estas desumplicações eu não protege uma coisa de... Sim. Sim. Força... Não, não. Isso é... Isso é... Isso é... É a regra... É a regra de ter esquecido. Um teste de environment. Para dar-lhes na vaga. Para não demonstrar. Passa-se fora assim uma coisa daquelas tipo que é quase... É quase dia de proof. Mesmo essas, às vezes, um gajo já está carregando o botão e já... Já se fez umas vezes. E o deploy disso depois? É novo ou não? Copy. Macaco. O que é que era curioso? O que é que era interessante? Era tentar perceber o que é que... Ainda bem que disseste interessante. Disseste... Era agir sem esqueça. Ah, não, não. Tentar perceber é porque é que o Microsoft está a tentar fazer o push desta tecnologia que se já sai. As pessoas se comentes sabem de... Porque... Porque... A questão é... Isto permite-te abstrair uma quantidade de coisa que tu tens de fazer. Quantos vocês já usaram com os notifications em serviços fabricos de vocês? Certo. Dóem. Dóem mesmo. Mas era possível criar uma library .net, por exemplo, e abstrair uma mesma. Sim. E tinhas-me muito melhores ferramentas para fazer esse tipo de desenvolvimento. Sim. Por isso é que digo, é interessante... Era inquietante. Interessante perceber porque é que... A diferença é que tu se quiseres alterar uma coisa aqui, é instant. Por exemplo, se precisares alterar uma coisa no teu lado, se for no cloud service, é pá, 5 ou 8 minutinhos pelo menos dois garantidos. Isso aí é o teu negócio. E os preços são muito rasgados. Mas muito mais. Então vai haver um item. E provavelmente, ao limitarem aqui o âmbito e porem estas situações, provavelmente devem conseguir otimizar todo um conjunto de coisas lá por trás. Exatamente. E é assim. Isto serve para um conjunto de coisas. Isto não é... É um canhão do ponto de vista de resolver aquilo. Muitas vezes são coisas pontuais. Eu sequer tenho uma aplicação. Posso enviar notificações para os meus users. Pá, não vou fazer nada aqui ainda. Não sei, mandar notificações. Quando acontece qualquer coisa. É pá, não me interessa ter uma marcarola, uma marcarola com um extra-código que nunca mais acaba. Estar preocupado pelas autenticações todas e não sei o quê. Não quero nada disso. Não quero estar preocupado por isso. Chego ali, pá. Aquilo é sempre igual. Pode ir para mim. Ok? Essa fluidez, essa rapidez do desenvolvimento é enorme. E acho que esse é um dos maiores drivers do uso do chips. Não acho que seja a solução para tudo. Nem um pouco mais ou menos. Nem um pouco mais ou menos. É um helper. Qualquer um pouco mais ou menos. Não. É um dos maiores drivers do jogo. Não. 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 No caso, se quisermos usar as partículas na tela, se quisermos partir as tabelas que os implementos oferemos, é simples... Partes as tabelas? Sim. Ou seja, imagina que tens muitos dados, tens poucas consultas, por exemplo, em anos anteriores, se fazermos... Já trabalhei um projeto em que usava as partículas na tela, ou sabe? Sim, sim. Nesses scripts é fácil criar uma tabela. Por exemplo... Ou ir buscar dados de... E buscar dados de tabela é fácil. Sim. Não sei se é só um get table, vai buscar tabela ou vai buscar o valor. Ao nível das tabelas... Deixa-me ver aqui... Por acaso essa resposta não sei dizer o corre. Se tu consegues executar SQL diretamente daí... Sim, também podes... Devemos conseguir fazer o create table... Sim, sim. Acredito sim. A questão é se é... Se é simples ou... Pois. Se quiser jogar aí... Muito possivelmente... Muito possivelmente irias pelo SQL diretamente e pelo create table... Eu não conheço os tipos todos de SQL, ok? Por acaso esse caso como o mobile service nunca... Não é o que eu quero fazer. Mas já para ti... Dar-te-á de certeza que o que mais não seja para SQL, ok? Não tens... Deixe aqui em cima. Minutos, horas, dias ou meses. Qual é que é a decorrência? Eu vou dizer aqui a undimento. Não quero falar que foi perigosa nem nada. É só para vos poder mostrar... Para vos poder mostrar... Para vos poder mostrar... É que é um tempo ali. Sim. Ok? Ok? Temos aqui quando é que foi o ultimardame. Quando é que é próximo. As configurações ali. Dizemos ok. Temos aqui o seguinte que é... O que é que acontece... Quando isto correr. Ok? Neste caso aqui... Acontece para alguma coisa... Uma coisa parva à gruta. E esta deve limpar a console. Ok? Vamos fazer... Vamos seguir aqui... Dizemos ok. Quero que tu vás fazer... Vás buscar os updates... E as notificações. Se aqui só temos de implementar... Este método. Aqui... No .js. Ok? Dizemos olha... Eu quero que me deixe acesso ao package. Ao package request. Ok? Que me dá a informação que eu vou dar a sair para os requests. Vou fazer ali certes. Fazer um request. Fazer um certes no Twitter. Com... 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 Com o meu... Com o... Com o... Com o User ID. Com o Twitter handler. Vou buscar lá a informação. Faço parte-se daquilo. E depois vou enviar-te as notificações. Como é que nós enviamos as notificações? Claro. Da mesma maneira que fizemos ao caso. Ok? Fechamos lá e dizemos... Olha... Eu quero que tu envires uma notificação. Uma tal notification. Que é... Para... Para... Para as largas e para as pequeninhas. Tem uma imagem. Tem um texto. É do tipo 4. Os actos são estes. Lá vai ela. Ok? No worries about that. Ou seja... Salvamos isto e a partir deste momento passámos a ter... Passámos a ter... Passámos a ter... Um schedule que quando pudermos correr... Está ali... E vai enviar... E vai enviar... E vai enviar as nossas... As nossas notificações. Eu só vos queria mostrar ainda algo sobre as notificações. Porque eu tenho aqui um outro... Um outro sempre escrito. Da outra aqui. Deixe-me só ver aqui. Talvez eu perfeite. Aqui isto. Quer dizer... Ok. Eu vou lá buscar... Este aqui. As notificações não vão sair aos canais todos. Ok? Eu quero filtrá-los pelo... 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 Pelo que é o meu. Ok? Porque eu votei em alguma coisa. Ou alguém votou em alguma coisa que eu vou subscrever. E eu quero saber quem são os users que estão lá. Eu só quero mandar para estes. Eu não quero enviar para todos. E depois vou... Ver quais são os canais que lá estão. Vou filtrar. Se for... Se for de... Fornoito. Do Fornoito. Vem do... Vem do... Vem do... Vem do local. Se for do... O Windows 8. Está tudo bem a mais. Está tudo bem a mais. Está tudo bem a mais. Vem do outro. Ok? E havia notificação. E não temos... Não temos mais questão. Nós não temos mais problema com isso. Estas notificações hoje em dia. É possível fazer... É possível fazer um envio para... O Windows 8. O Windows Phone 8. O Windows Phone 8. O iOS. O Android é oficial que vai ser suportável. Ainda não é suportável. Mas vai ser. Esperemos que o Phone 7,5 mais também seja suportável. Até agora ainda não existe nenhuma informação que permite isso. Isto é um exemplo que eu vos queria mostrar aqui. Que é a questão de nós podemos manipular a informação que vem dos dados. Ou seja, eu tenho lá um objeto que me vem uma propriedade que se chama cálculo. Eu não quero guardar aquela propriedade. É tão fácil ter muito daquela... Daquela própria utilizada na informação. Isto permite-vos fazer manter clientes em versões diferentes com os serviços sempre E se nós formamos uma informação e as pessoas que estamos preocupados Têm que corrigir como é que se manipula e como é que se faz o mercado de informação. Ok? Abra uma opinião na caixa de Pandora, de alguma forma. Sim. É possível virar com isto. Porque senão pode rapidamente escalar para o mercado que vai vir muito mal. Ok? Fala para desabordar o nosso último motivo. Ah... Vamos a... A última. de uma secção mais menor. Ao nível de efetuar de uma especial aplicação, o login e fazer o escalonamento. Ao nível dos diagnósticos, nós conseguimos sempre gostar de ter informação ao nível dos pedidos que se oferece da API. Qual é o CPU que está com o máximo de consumo, qual é a quantidade de informação que está a ir ao lado. Isto é muito importante. Relativamente ao login, podemos fazer log deles, log normais, ou log de works. Aqui é tudo a mesma coisa, somente algumas coisas, como qualquer outro log. Então, não vai parar a nossa fila diferente. Escalonamento. Estamos a fazer escalonamento de dois segmentos diferentes. Escalonamento de compute, escalonamento de clavazinamento. Escalonamento de compute. Podemos aumentar o número de distâncias em que o nosso mobile service está a correr, e podemos escalar o tamanho da máquina. XS, S, M, LG. Ao nível do escalonamento de armazenamento, podemos escalar a quantidade de recursos que estão lá alocados, e colam o tamanho da base de dados. Isto é um ciclo da base, portanto, até é simples assim, mas a gente vai provar os dados, não há vontade. O mais baixo aqui. O mais baixo aqui. O mais baixo aqui. Que é, sobre certificação, se fazer por desinção. Até por aspas. Como é sentido a questão? Às vezes é, para mal dos meus pecados. Porque ele às vezes... O portal é temperamental. Se começarem a precisar de fazer um reforço com equipamento. Tem temperamento no portal, pá. Há dias a gente tem que fazer nada. É como a outra dizia. Não me apetece fazer nada. É uma preview, ok? Não se esqueçam disso. É uma preview. Muitas vezes, quando não funciona, a carregueira é possível que isso não vai funcionar. O F5 é sempre a solução. É aí sim ligar o computador à pecha. Aqui é o nível das colas. Qual é o número, qual é o CPU, qual é a data. Tudo bem. Tudo bem. E não tomaste as pedidos mínimas para fazer um serviço. E não tomaste os pedidos mínimos para aquele lado. Quanto é que nós já gastámos? Ok? Quanto de data alta é que nós já gastámos? Quanto de como é que nós já gastámos? 8. 10. 11. 11. 12. Por acaso a gente pode me telefonar. 14. 12. 12. 21. 22. 22. 24. A fisião sábado. Eu não sei, não sei. Mas eu estou aqui, mano. Estou aqui, mas eu quero ser aqui. Vou não sei, mas que acho que não quero ser aqui. Hello. E aí? Ok, por aqui. A segunda semana é um tempo que estamos a gente há um quarto. Eu quero falar em sala de sala de aula, então eu quero terminar o primeiro de aula, mas eu vou falar em sala de aula. Hã? É, é sempre um... O design, o planei, tem pronta. Vocês têm... Verão. Terei a oportunidade de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Fez-me qualquer coisa? ... ... ... ... ... Qual é que é o level de mensagem e qual é a source? E quando é que ela ocorreu? ... ... ... Há cintos onde dá o outro tipo de sombra mal. Por isso que eu tenho que gostar, ok? Há cintos onde dá o aquele sistema. Mas não, é uma coisa que você já fora dá final mesmo, depois de deixar as prescrições. Graças a Deus. Não era fácil. Tem muitas prescrições que eu nasco de catecão. É... Ao nível atividade de configuração, temos aqui a nossa tabaise, a nossa tabaise. Ou seja, nós podemos mudar, apesar de um serviço estar a correr aqui, nós podemos mudar os lados todos manualmente para o outro servidor, que é o livro de uma área de tradição, mas reivindicar para outro servidor de database, sem que tenhamos de fazer mais nada para ele, 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 para ele. O dynamic schema é, aquilo que eu estou a falar lá de cada, é que se ele estiver ligado, ele gera escolhas automaticamente, se ele estiver desligado, não gera. Portanto, é um tema rápido também. É um treinamento entre as duas coisas. Falta só ver aqui a parte do escalonamento. Como é que nós escalamos aqui isto? Fácil. Há o relio a organizar, ou seja, uma extensia que eu quero só relio. Aqui é eléctrico no céu. Partimos com outras pessoas. Neste momento... O que é esse? Free beer ou free speech? Hã? E se é free, free beer ou free speech? É à vontade ou à vontade? É frio ou ao balsam? Está lá lá, está lá? Quem fala assim qual é tabais? É o que vamos voar aqui, diretamente, o time do type dela. Também é possível. Quando andamos aqui para casar... Pronto, nós estamos com a situação. Estamos com a T3. Neste momento ainda não é possível voar um tamanho da instância. Só é possível usar o smalls. Não vai ser possível. Neste momento ainda não é possível voar um tamanho da instância. E isto também pode ser... Aqui só temos uma. No frio só temos uma. Na outra é que temos... É que temos mais. Se passarmos para uma reserve, acontece o mesmo. Acontece com os websites. Os websites... Todos não lá sabem. Em reserve usam a mesma máquina. Ok? Ou seja... Não temos... E se não temos um... Para a paz de certeza que nós vamos lá todos. Porque não vai haver problemas de recursos possíveis. Eu só por causa da pergunta... Vou tentar correr e fazer a insanidade... Fazer-me-se fazer. Sim, sim. É tipo... Eu avisei. Eu nunca queria saber. Ok? Portanto... Pode ser que eu vou fazer muito mal. Epá, não! É só que o que convém é que eu fico todo ao seu lado. Portanto... Eu tenho que mudar esta coisa aqui para... O simulador, senão... Vai estar este lado. É? Já. Já. Semia. Ok? Portanto... Aparece ali o nosso... O nosso tio do alto. Para ali do alto. Medo. O nosso tio do alto. O meu tio do alto. O que está com ele na cor? O que é que eu estou fazendo? Eu os gosto da ir, pode sequer lá e salvo cá. Medo. É assim, há coisas que são solutivas para a Store... Hã? Está ali! Hã? 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 Eu acho que essa parte está aí, os debates já estão aí, já estão aí, já estão aí juntos. Pega-se até lá aqui, portanto esquece lá. Pega-se até lá. Pega-se até lá. Pega-se até aqui. Ok. Pega-se até lá. É para meter a autenticação eu já não vou correr o risco, ok? Já não vou correr o risco. Ok. Acho que já estou esticada só. Já porra-me bem. Não é muito mal. Ok. A nível... A nível... A nível... A nível dos pricings durante a preview. Ok? Isto é importante também de falar. Para que... Para que as coisas fiquem coladas em mim. Vão para ninguém. Pai, isto é que está agora. É agora que os pricings têm algumas oportunidades. A parte do shared, aqui desde que nem tem o free, ok? Lá chama-se aqui. E o reserved mode. O que acontece? Em ambos só existem small instances. Ok? Nesta shared, ou o modo free, são os shared instances. Ou seja, a outra parte temos a máquina em fontes. Nos avós. Em reserved temos uma rede só para nós. Não é claro que temos free 10 aplicações. Ou seja, nós podemos ter 10 mobile services. Completamente diretamente. Ok? Mas é o máximo que nós podemos ter. Não podemos formar de 10. Não têm qualquer limitação ao nível de entrada de dados. Que são, que é o máximo de 105 MB de saída de informação de produto. Ok? Isso é um marquete. É aquilo que a minha expectativa é a que mantém. Tal como tem acontecido com os websites. Os websites estão aqui acontecidos exatamente por isso. Portanto, até ver a política, se for seguida ao mesmo que tem acontecido, presumo que vai continuar com isto. Até porque já vamos ver qual é a nuance disto aqui. Ok? Que é aquela SQL que também já pá. Ok? E não há serviço em que há base de dados. Faz com isso? Não. Tem de ter a base de dados. Não há serviço. Não há serviço. Não há serviço. Ok? Por isso é que é esta a primeira nuance. Por que é que eu acredito isto se pode manter. Ok? Ao nível das reserves. Unlimited. 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 Há entrada de informação. Não há. O limite das aplicações são sem aplicações. Certo? Sem mobile service. E no Macau. Os primeiros 165 megas, que são aqueles que são oferecidos na free, são oferecidos na reserve. A diferença é que na free, quando chegaram os 165 megas por dia, acabou-se. Não há mais saída de informação para ninguém. A limpa a faça é paga. Ao nível da base de dados. Se coletam a base, é paga ainda mesmo. As instâncias de computação são pagas, têm os mesmos custos com os websites durante a parte da preview, ou seja, o preço de GA que vai ser em quando isto for disponível publicamente, for em produto final, com 33% de desconto. E tudo o que seja, acesso ao ponto de informação, 12 segundos por giga. General level 1, o SLA vai ser 999, ok? Durante a preview não há. Não é bem assim. Ok? Não é bem assim. Um ponto. Não há SLA, mas eu sei que está de muitas formas. Ok? Não tem havido drops a nível do funcionamento. Segundo, se vocês quiserem entrar com o produto que use Mobile Services, hoje, em produção, é possível ter um SLA desde que seja acordado diretamente por um consórcio de algumas condições, ok? Se tiver algum caso desses, se precisar, eu consigo definir chegar às pessoas para se apresentarem e terem esse olhar para este produto. Só para? Só para? Só para? Só para? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Um exemplo! Éh! Espectacular! Fosca-se! Nem sei como é que vou olhar isto no caminho, meu papo! É sério! E um... Alguém está em baixa de ciclo? É aquele ciclo de talento aí se está alíquido. Alguém está sempre para cima de chuvas. Vamos lá! 10ª lábua de serviços. In shared distance. Por links. Ok? Unlimited ingress. Por links. 100Mb de ciclo de talento baixa . Outro... 10ª megas de DNAgres . Portanto... de informação para fora. Ok? Atenção! Esta saída é por subscrição, não é? Não é por uma relação! Aperta! Sim. Ok? O que é preciso não esquecer? Eu o tive ali na mesma, estava assim um bocado escondido. Não sei se estão vendo, mas eu digo os números. É importante. Aquilo é puro de subspecção e não, porque não sabe-se. Aqui custa 5 dólares por mês. É o preço de 5 dólares por mês. É o preço de 5 dólares por mês. De 100 megas. São 5 dólares por mês. Aliás, são 4,99. Vai em todos os alunos. Não, dá para ir 4. É artíssimo. Ok. Como é que é isso? Os 10 por mês. Os 175 por dia. Todos os serviços partilham aquela base de água. Depois dos 5 dólares por mês. Por isso é que os 5 dólares por mês. Esse preço. É possível usar o parácio de auto-coleta para estimar isso. A recomendação. Usem o parácio de auto-coleta para fazer uma primeira estimativa. Mas, por isso. Peguem-me uma foto e façam uma estimativa. Tendo em conta algumas precisões que devem ser tomadas. Como se calhar eu não preciso de 3 instâncias durante todo o dia. Há muito que posso ter uma. Ok. Porque isso influencia assim o que eu tive no desprezo. Ok. Agora veja-me isto. Imagina-me um caso juntos. Eu durante 12 horas quero ter 3 instâncias. Durante as outras 12 horas eu só tenho 1. Para o parácio de auto-coleta para a gente. Mas, para o parácio de auto-coleta para a gente. 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 E faz exatamente o mesmo. Agora se tiverem 2 durante 12 horas. Uma durante 12 horas. É um bocado difícil de falar 1 mês. Porque eu não suporto. Porque o mês de acima é a que eu já estou com a gente. É que mais estatísticas. O português tem em média. Hum, desde o 35ºC. Não sei o que é que é usar 35ºC. O que é que nós vimos com esta coisa em toda? Espero que ainda vos tenham a possibilidade de chegar. Apesar de resta. Desta alteração completa. Ao nível da sessão. Espero que eu venha falar com isto aí. É que com os normal subs. Temos armazenamento de informação. De uma forma estrutural. Sem os subs preocupados com os números de coisas. Ok? É ajustado pela plataforma. E o acesso através de uma resta equilibrada. Que é gerada dinamicamente. Sempre nós temos problema com isso. O acesso às notificações. Ao serviço de notificações. Sem que nós estamos preocupados com mecanismos de autenticação. Nem com garantia que nos deixe-se. Mecanismos de autenticação. Através de muitas diferentes provadas. Microsoft e não. Microsoft, Facebook, Google, Twitter. E Microsoft account. Diretamente com as vossas aplicações. Ao nível do servidor. A possibilidade de vocês terem a lógica. vossa. Vossa. De negócio. Para fazer determinados processos. Atenção que eu aqui. Eu aqui estou. Eu aqui estou. Eu aqui estou. Estou incluindo já a questão do. 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 A parte. Do. Do. No. Do. 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 No. Do. data na data alta, diretamente no portal, ou seja, de uma forma fácil, de muito data. Acesso a um mecanismo de log que nos permite fazer trace em 3 níveis diferentes de gravidade de informação e ter acesso também lá no portal de uma forma muito simples, saber quando é que aconteceu, qual é a mensagem, qual é a gravidade e onde é que aconteceu. Sei que nós tínhamos que estar preocupados em dizer, é pá, isto aconteceu aqui, não isso é automático, porque às vezes pode não estar muito valoríssimo, mas tipicamente toda a coisa começa a ficar em, para a realidade, isso costuma importar, porque há alguém que se vai esquecer de dizer onde é que aconteceu alguma coisa e então o vídeo já está automaticamente isso. E ao nível do escalonamento, que ser muito fácil escalar, arrastar, largar, fazer sei, basicamente é isso, a dificuldade de fazer o escalonamento. E ao nível logo dos cursos que eu vos deixo, que eu vos deixava, para dar uma olhadela, verem os tutoriais dos mobile services que estão no portal de desenvolvimento, portanto, na minha parte, o Inusazul, o Inusazul.com, barro-mobar, ou lá, ou diretamente lá no o Inusazul.com.br. O Inusazul.com, barro-mobar, ou diretamente lá no portal de desenvolvimento das empresas das empresas de plataforma. Uma delas é um bar. Também, já lá está o Nidia, o Sobvia e o Sarge disse que foram um bar feito a disponibilização ao público geral do início do teste de semana, se nós podemos cronete. Esta é a referência para a API, eu tiro um shot-link, para só entrar-se a apontar este site, para este tipo igual. Para usar uma parte da iOS central, o site do Piso Reisner, ele tem muita, muita coisa de como é que nós conseguimos usar, para que possamos fazer o uso do lado dos mobile services, para fazer a integração com dispositivos iOS e alguns brincadeiras que já estão fazendo o plano de baixo, ou seja, aí o seu suporte aqui. E basicamente neste momento tenho vossas perguntas, dúvidas, ataques pessoais e outros. E fazer até uma situação quando nós fazemos o vídeo que pertencem a uma organização? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas de sete anos. Não? É sinal de toda a gente a dar os três para entrar com o lado. Gil, eu não percebo bem o que é que é um serviço. É uma tabela só? Não. Não percebeste que é um serviço. O que é um serviço? O serviço é um API que permita-se de armazenar informação, ler e escrever, de uma qualquer mobile application para um local qualquer, que está com o pequeno azul sem que tu tens de preocupar com o nada. O azul. Tem lá o SQL Server, tem lá Cabela. Sim. Pode ter aqueles triggers. Sim. Eu tenho dez serviços, não é? São dez mobile samples. Mobile samples. Sim, no mobile samples. Da definição da taxa, claro, criando no mobile samples. Sim, sim. Eu quando falei isso... A partir de aí posso fazer o que quiser. Sim. Eu quando falei... Há uma base de dados. Há uma base de dados. Pode haver, sim. Há uma base de dados. 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 Pauli Sardins, para tal mobile service. Ou seja, cada mobile service tem um skill, independente. Há um serviço. Dez mil tabelas... É um serviço. Sim. Não faz-se diferença em nenhum outro. É só o espaço que ocupas. Só carregas o espaço. Podes ter um bilhão de tabelas que fazem pra siehtily. Então, e vou lá com a tudo. Porque, na verdade, isto é fundamente pensado para o suporte Há aplicações mobile do ponto de vista do telefone, dos tablets, é muito mais voltado para esse tipo de coisas. Tipicamente são aplicações um bocado mais leves, já que há outra coisa nisto. Não é a redução para tudo, é um pouco mais ou menos. Se tiveres uma business application, pá, já vais precisar de um outro, já vais precisar de processamento a sério. Sim, 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 sim. Sim, precisas de fazer porque quando tu dizes ali, eu só permito que isto seja feito por users autenticados, então aí tens de meter o user link do Icon, para se não o Icon não está autenticado. Ah, sim, 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 sim. Você, se vai funcionar em ICchuão ali, ahn... Sim, né, e é assim que é o Valdeu, assim? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. São Valdeu, tudo o que seja, tudo o que seja. Por isso é que eu, declara lá deyer fizарищ's mention que há de good user.ly Sicher, poit стал, ok? Se um user threatening dolicato, DHтор, tá lá o user, usei o IG sketch, se querem el pacco express, tá lá o repair, se querem o 와 Amen, não é nem usar shortcut´s novos por outro, é um dia tem cómo gonna bebere mal… Muito mal, sim. Já os que querem me servir, Paulo? Mais vezes? Não? Então, agradecer aos nossos sponsors. Nosso sponsor vou... Não há consórcio, pelo seu espaço e pelo Toffee Break, portanto, vocês vão saber mais o que eu tenho feito. Os nossos favor-sponsors, Telerik, Norte, Pluralsight e Campos, nos chamamos a Knet, e é o nosso favor-sponsor, a Service. E ainda há bocadinho descobri, há conversa com o Bruno que são portugueses. Faz assim umas coisas que a gente fala. Próximas sessões, a dojo, já foi. Fevereiro, 23, aqui em Lisboa. 16 de Março, também aqui em Lisboa. 20 de Abril, é aqui um bocado a olho, ok? Não sabemos bem se vai crescer nesse dia ou não, mas já estamos a formar a dar para a partir de ser. Depois, na semana a seguir, depois de 25 de Abril, nós de 25 de Abril temos o nosso feriado, portanto, pessoal aí, férias, semana prolongada, metam linda e assim, fia para mim, portanto, nós já estamos a mesmo pedir o vinho, mas ainda pode ser mudado. Entretanto, aqui em Março, ainda é possível que haja um na Equipa, nós também estamos a aprontar, finalizados por nós, já temos espaço, já temos o Coffee Break, estamos agora a preparar a questão das sessões, para poder fecharmos o dia para isso. Então, eu vos convido a vir um pequenininho até lá a cima. As sessões são sempre diferentes, ok? Nós procuramos sempre que as sessões sejam diferentes, para que também seja mais amiciante. e eu ouvi dizer que há alguns sítios, onde há o mais ou menos por baixo. E onde só almoça muito bem. E onde só almoça muito bem. Obrigado.